Fala galera, eu sou o primeiro-tenente William Rabelo, eu faço parte da equipe do Concurseiro 01 e olha só, se você quer se preparar bem para o concurso do Corpo de Engenheiros da Marinha, o CP100 você precisa ter materiais de qualidade para estudar e a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório e está aqui colocando de graça no YouTube para você assistir lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso e se você quiser assistir mais vídeos como esse de graça aqui no YouTube é muito importante que você clique aqui no botãozinho aqui embaixo de curtir porque assim a gente vai entender que você está gostando desse conteúdo e nos motiva a produzir mais conteúdos assim e olha só, dá uma olhada no primeiro link que eu botei aqui na descrição do vídeo para você poder baixar os materiais e já ir se preparando para esse concurso como provas antigas, os editais do concurso e outros materiais que vão te ajudar muito nos estudos então aguarde a vinheta que a aula já está começando Galera, voltamos ao estudo do circuito de RLC só que agora com a diferença, agora vamos estar em corrente alternada até agora tudo que a gente viu de circuito de RLC foi em corrente contínua vamos estudar então o circuito de RLC em série submetido a uma corrente alternada a gente tem então os três componentes alinhados em série ligados a uma fonte CA agora como é que a gente vai calcular a voltagem e a corrente para cada um desses componentes vamos começar pela FEM bem, a FEM aplicada no circuito é a de sempre é M seno de ômega T bem, como as componentes estão todas em série, pessoal significa que a mesma corrente vai passar por eles e essa corrente vai ser escrita naquela forma geral que a gente já tinha visto uma corrente máxima vezes seno de ômega T menos FI onde o que vai diferenciar um tipo de corrente por outro vai ser a fase beleza? por exemplo, no resistor vai estar em fase com a FEM então esse FI é zero já no capacitor vai ter um π sobre 2 no indutor, um menos π sobre 2 e assim sucessivamente dito isto, vamos calcular as tensões aqui nos dispositivos vamos começar pelo resistor pessoal, como nós falamos a tensão no resistor ela vai estar em fase com a FEM então, a tensão aqui vamos aqui escrever R vai ser simplesmente resistência vezes a corrente como a corrente é a mesma para todas então, fica R vezes I o I máximo, né? seno de ômega T menos FI só que R vezes I, pessoal é uma tensão, né? então, VR pequeno é igual a VR seria a tensão máxima seno de ômega T menos FI já a tensão no indutor ela é dada por isso L DI DT uma corrente é a mesma então, vai ser a derivada dessa expressão aqui então, o VL vai ser L que multiplica a derivada em relação ao tempo desse cara aqui e M seno de ômega T menos FI continuando aqui em cima então, esse VL vai ter que ser igual a quem? a ômega L e M cosseno de ômega T menos FI daí esse ômega vezes L é a nossa reatância do nosso indutor reatância indutiva então, a gente vai chamar isso de XL, né? então, VL vai ser XL I vezes o cosseno de ômega T menos FI mas, o produto entre XL e I é chamado de VL seria a nossa tensão máxima aí no indutor então, fica um VL cosseno de ômega T menos FI aí, novamente é interessante que a gente deixe tudo por exemplo, só em função do seno então, a gente vai substituir o fato a gente vai usar o fato de que o cosseno de θ tem que ser igual a um seno de θ mais π sobre 2 desta forma o nosso VL então, vai ficar VL maiúsculo seno de ômega T menos FI mais π sobre 2 então, nós temos aqui a tensão a voltagem no resistor e no indutor observe então que a diferença de fase é mais π sobre 2 então, eles vão estar ali formando 90 graus em tempo inteiro os fasores do VR e do VL e VR vai ser o módulo do fasor da tensão no indutor e VR vai ser o módulo do fasor na tensão ali no resistor vamos ver na sequência a do capacitor para chegar na tensão do capacitor a gente vai usar o fato de que a tensão no capacitor é simplesmente a carga sobre a capacitância só que a carga em si ela na verdade é a integral de dt show de bola aí a gente vai então substituir esse I aqui e calcular esse integral então, vai ficar aqui 1 sobre C integral de m seno de ωt menos φ dt fazendo então a integral nós vamos obter essa expressão aí novamente nós vamos trabalhar para deixar tudo em função do seno e não do cosseno esse menos cosseno de ωt mais φ menos cosseno de um ângulo θ isso corresponde ao seno de θ menos π sobre 2 beleza? então a gente vai substituir esse menos cosseno por um seno e lembrando que 1 sobre ωc é a nossa reatância capacitiva então xc levando essas considerações então o nosso VC fica xc vezes i vezes seno de ωt menos φ menos π sobre 2 beleza? fazendo então a substituição aí o xc vezes i seria o nosso VC seria o módulo aí do nosso fasor seno de ωt menos φ menos π menos π sobre 2 então essa expressão é que dá a tensão no nosso capacitor aí gente eu escrevi então aqui os fasores das tensões que nós acabamos de calcular então você pode observar que aqui está a tensão do resistor e deve fazer adiantar em 90 graus está aqui a tensão do indutor e em menos 90 graus aqui a do capacitor como é 90 a 90 então a do capacitor e a do indutor forma 180 graus e lembrando que no eixo vertical estão de fato as projeções dos fasores enquanto eles estão girando eles estão girando como se essa sombra aqui como se ele fizesse uma sombra aqui então ele alcança o valor máximo alcança o valor intermediário e alcança o valor zero então esses vetores aqui na vertical eles estão mudando de valor o tempo inteiro enquanto os fasores giram com a velocidade de ω e o ângulo aqui formado com entre vr e horizontal ωt menos φ como a gente falou ali dos fasores das tensões de quebra a gente já pode emendar e falar aqui do fasor que representa a força eletromotriz então aqui está o fasor que representa a nossa tensão no nosso resistor e que está resultante dos fasores do vetor da tensão no indutor e do capacitor porque elas não são iguais elas são antiparalelas embora o desenho ali aparecesse que eles eram iguais mas eles tem tamanhos diferentes porque são descritos por funções diferentes a resultante deles então dá um fasor nesse sentido e a gente faz então a resultante desses dois fasores perpendiculares e a gente tem então a nossa força eletromotriz e a projeção vertical dela é a força eletromotriz em um instante qualquer e como você já deve ter percebido então a nossa força eletromotriz é a soma vetorial do vr e dessa diferença vl menos vc então aplicando o teorema de Pitágoras nosso rm ao quadrado vai ter que ser vr quadrado mais vl menos vc ao quadrado agora a gente sabe que vr é ri vl é i vezes a reatância xl e vc é i vezes a reatância capacitiva xc então nós vamos substituir essas igualdades e isolar o i nessa expressão daí fazendo todos os passos substituir o vr quadrado o vl e o vc ficou i quadrado aqui botei o i quadrado em evidência coloquei evidência aqui de novo passei a escala dividindo tirei a raiz chegamos então nessa expressão para a nossa corrente este denominador pessoal vai receber um nome o nome dessa grandeza é impedância e ela corresponde então a resistência do nosso circuito oriunda aí do capacitor do indutor e do resistor o símbolo que representa a impedância então é z essa é a nossa impedância essa forma nossa corrente então vai ser aqui a fim máxima sobre a impedância a impedância é dada por isso um macete pessoal para memorizar essa equação é usar esse triângulo aqui de pitágoras que tem uma espécie de triângulo de impedância então a hipotenusa é a impedância e aqui nós temos os catetos beleza r quadrado e x l menos xc aqui tem módulo para sempre ficar positivo bem e esse ângulo fio observe que é o ângulo aqui entre o nosso vr e a fim e a gente pode calcular esse ângulo por exemplo por meio da tangente a tangente de fi vai ter que ser x0 menos xc sobre r ou fi é a tangente a menos um disso vamos para o exemplo no circuito a rede c é baixo a corrente é dada por i de t igual a i seno de ômega t menos fi e a fonte de fém é y igual a ym seno de ômega t a reatância capacitiva desse circuito é xc igual a 100 reais de 3 ohms aí ele dá aqui alguns dados e pede para a gente calcular a letra A a impedância do circuito pessoal a impedância do circuito z ela pode ser calculada por aquela fórmula do Pitágoras que a gente viu ou se a gente já conhecer as informações e a gente encontrar as mais rápidas porque a gente tinha visto que a corrente era basicamente a fém sobre a impedância então a impedância vai ser a fém sobre a corrente e a gente conhece as duas a fém que ele me falou que era 400 ae de 3 e a corrente máxima aqui do circuito que ele fala para mim que é 2 ae de 3 então nem precisou recorrer aquela expressão da impedância então vai ser 200 ohms letra B o valor da indutância agora a gente vai usar a expressão da impedância explícita então a expressão da impedância é essa daqui e por quê? porque a gente sabe que xl a minha reatância ela é ωl então a gente vai substituir isso e vai isolar o l nessa expressão porque eu conheço o r conheço o z e a gente pode vir aí e conhecer o xc também então conhecemos tudo e sabemos também qual é o ω só falta o l tem a questão de isolar o l nessa expressão então daí eu substituí peguei essa raiz joguei para cá ficou r quadrado z quadrado perdão pego r quadrado subtraindo já peguei essa raiz aqui já joguei peguei esse menos xc para ser somando e ω passei dividindo então a nossa indutância vai ser o xc 100 raiz de 3 mais raiz da nossa impedância ao quadrado que é 200 menos r ao quadrado que é 100 segundo as informações aqui do texto dividido por ω que vale 200 efetuando os cálculos você vai chegar que l é raiz de 3 em r a letra c pede a constante fase a constante fase nós vimos que era a gente podia relacioná-la com o meio da tangente que seria xl menos xr sobre r então primeiro vamos encontrar a tangente o xl é 200 raiz de 3 o xr 100 raiz de 3 sobre r que é 100 dessa forma a tangente de φ corresponde a raiz de 3 então o ângulo vai ser a tangente a menos 1 de raiz de 3 que esse ângulo só pode ser um ângulo de 60 graus que é π sobre 3 radianos a letra d ele que a gente calcula a potência média dissipada no resistor a potência média pessoal vai ser nosso irms ao quadrado vezes r onde o nosso irms ele é o nosso i máximo sobre raiz de 2 dessa forma nossa potência média então vai ser i sobre raiz de 2 nosso i máximo ao quadrado vezes r então a potência média vai ser 2 raiz de 3 sobre raiz de 2 ao quadrado vezes o r que é 100 então a nossa potência média média aí vai ser 600 watts e aí curtiu? não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse ah e se ficou alguma dúvida comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder é isso aí galera valeu e até mais